Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar um querido amigo, historiador, coronel do Exército Brasileiro, de reserva, e ao mesmo tempo um pensador sobre os nossos problemas. Na verdade, eu diria que o historiador não é necessariamente um pensador, mas o Sérgio tem uma característica maior. Por ser também um sociólogo e um filósofo, ele vê a história com uma visão mais abrangente. E eu gostei muito da sua colocação anterior. Como eu faço em todo o programa, eu lhe ofereço um livro, que é uma teoria pessoal sobre o constitucionalismo, uma velha teoria sobre o constitucionalismo. Muito obrigado, doutor. E do meu amigo, Anjo Turbin, Agostinho Turbin, da revista América Economia, duas revistas, dois últimos números. Um sobre a presidência do presidente Michel Temer, um artigo meu analisando, e outro sobre as perspectivas da presidência do Bolsonaro, também com um artigo meu otimista sobre a presidência. Muito obrigado. Mas, voltando, eu vou colocar no ponto que nós estamos no bloco anterior. você dizia que a família é a essência da sociedade, que, evidentemente, o Estado está a serviço da sociedade, que é a representação da sociedade. Se nós analisarmos a Constituição, por isso eu lhe dei uma breve teoria do constitucionalismo, o artigo 226 diz o seguinte. A sociedade é a base, a família, é a base da sociedade, o Estado tudo fará para protegê-la. Assim começa o capítulo do artigo 226. E sempre uma sociedade na Constituição, casamento entre uma mulher, união estável entre uma mulher, sempre a expressão homem-mulher, para falar na Constituição da família. Sem nenhum preconceito contra os homossexuais, mas é o que está na Constituição, família de homem e mulher. Se nós analisarmos o que representa a família, ela vive em função de valores, porque uma família sem valores, ela se desagrega e se desconstitui uma facilidade enorme. Quando o Bolsonaro defendeu os valores familiares, evidentemente, o que ele pretendeu mostrar é que, ao defender a família, está defendendo a sociedade, está defendendo o Estado. E é o que está na Constituição. O que ele está fazendo é a defesa de todo o artigo 226, que faz menção a toda a proteção que o Estado deve dar em todos os seus parágrafos, a união estável, o casamento de um homem e de uma mulher, é o que está escrito na Constituição. Então, isso que você disse do governo, é um governo que está lutando exatamente para ser coerente com aquilo que ele apresentou. E, como você disse, a sociedade, ela depende fundamentalmente do seu núcleo básico, a minha família. Então, você vai continuar do ponto que nós paramos no bloco anterior. Os valores, determinadas circunstâncias históricas, eles podem variar ao longo de um período longo da história. Coisas que são aceitas, coisas que são rejeitadas, em funções de necessidades básicas da sociedade. Mas, de maneira alguma, como se propôs ou como se propõe em algumas incursões mais ousadas, nós podemos colocar a discussão de família como uma questão moralista. Não é moralista, é uma questão moral. É uma questão moral. E uma sociedade não se sustenta, ela não se entende, ela não se articula sem esses valores. É a crise que nós estamos vivendo. E isso é um apelo muito forte da sociedade brasileira. Eu tenho uma posição um tanto quanto crítica sobre a nossa sucessão de constituições. Nós temos uma tendência historiadora de criticar, mas não deu certo isso, não deu certo aquilo. Talvez, eu coloco aqui como talvez, talvez essas experiências limitadas, no tempo que nós tivemos de textos constitucionais, elas persistam por nós não estarmos construindo cartas e entendimentos baseados na nossa realidade histórica. Nós precisamos conhecer mais o Brasil e respeitar mais o Brasil, entender a complexidade do Brasil. Aí nós teremos textos constitucionais sem qualquer crítica à Constituição, no sentido geral. Ela contém notáveis avanços, mas em alguns aspectos ela... Uma rigidez muito grande, quis normatizar demais. E arrisca uma tese, hein, doutor? Se nós tivéssemos feito a nossa Constituição de três ou quatro anos depois, em função da conjuntura mundial, seria outra. O Sérgio, você está falando sobre o constitucionalismo e sobre esse aspecto, e como historiador eu tenho a impressão que você pretendia me dar dois livros. Sim, sim. Eu quero que os telespectadores saibam quais são esses livros. Esse eu estava devendo a você. Aqui o primeiro livro, prefaciado por Roberto Campos, foi o meu primeiro livro quando eu fiz um esforço para entender o que estava acontecendo com o Brasil ali, em meados anos 80, dentro da conjuntura internacional. Eu termino o livro com a proposta de nós pensarmos e discutirmos a ideia de Brasil. O que o Brasil representa? O que o Brasil é? Os americanos não têm um destino manifesto? Eu acho que nós temos algo muito forte com essa ideia do Brasil. E o segundo livro, mais recente, publicado pela Universidade Federal do Paraná, é um tema que me atrai muito, a questão do conhecimento. E eu propus aqui as conexões e perspectivas entre o conhecimento e a história. Que beleza. Como contribuição à nossa sociedade. Como ele pode contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. São dois livros que eu tinha que... Estava lhe devendo. Nós vamos mostrar isso depois no lançamento do Traços, que sempre fazemos nos nossos programas. que eles apresentam os livros que são entregues para que conheçam. E eu quero lhe dar um dado que é importante. O meu primeiro livro sobre finanças públicas, quem prefaciu foi o Roberto Campos também, em 1971. Sérgio, os pilares da discórdia e a história e o conhecimento. Mas voltando aos nossos temas aí de discussão. Você entende que com esta evolução da eleição do Bolsonaro, com a equipe técnica que apresentamos no início, mas com algumas turbulências internas, como é que você vê a discussão dos grandes temas dentro do Congresso Nacional? O governo Bolsonaro se, inequivocamente, se constituiu com alguns dos melhores nomes do país para atender a essa demanda da sociedade por mudança. Eu acho que Paulo Guedes, o nosso ícone, como você colocou, do combate à corrupção, Moro. E eu aduziria, porque o apelo de Bolsonaro foi muito para o meio militar. E ele teve a felicidade de colocar... Alguns elementos excepcionais. O general Mourão, que é um gestor nato e é um democrata. O general Heleno, que tem uma larga experiência política. E aqui eu, abrindo a minha palavra, eu os conheço bem e são meus amigos. E aqui eu faço um lembrete. Todos eles, como tenentes, um pouco antes de nós, da nossa geração, assistiram muitas aulas de direito constitucional na Academia Militar das Agulhas Negras dos anos 70. Então, além da prática, eles têm uma convicção e compromisso institucional com o país, com o Estado brasileiro. O general Mourão assistiu aulas minhas na Escola do Comércio do Estado do Exército, onde eu tenho a honra de lecionar há 30 anos aquele curso de CPI. Eu diria o seguinte, poucos sabem como os militares hoje no Brasil são, de um lado, democratas, mas, de outro lado, profundos conhecedores da realidade brasileira. E, indiscutivelmente, o general Heleno, aliás, nós dois somos companheiros do clube militar. O senhor amigo pertence ao clube militar, eu sou um dos sócios, quatro sócios beneméritos do clube militar. E votei no general Mourão para presidente, quando ele se candidatou, tão logo ele deixou, foi para a reserva. Então, eu tenho a impressão que essa espinha dorsal de militares extremamente respeitados dentro das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, com um profundo conhecedor de direito constitucional e da realidade brasileira, é um elemento, uma espinha dorsal extremamente segura para o governo constitucional. Nisso eu estou inteiramente de acordo com a gente. É o esforço deles, o compromisso deles nas atitudes, nas ações, nas falas. É com o Estado, é auxiliar o presidente da República. Algumas ideias, umas estapafúrdias, de vez em quando surgem sobre conspirações, isso não é o menor sentido. Eu me permito de rapidamente ler sobre o que o senhor falou. A reflexão sobre a realidade brasileira está, por assim dizer, embutida nos próprios alicerces da condição e da experiência dos nossos militares. De todos os grupos sociais do país, são eles, em especial os do Exército, que têm autêntica visão de conjunto dessa realidade. E esse é um aspecto precioso que a modesta vida do oficial nas guarnições espalhadas sobre a nossa imensa geografia metaboliza em reflexão. Não sei o que estou falando. Quem diria? O melhor do livro é o prefácio. Quem escreveu isso foi Roberto Campos. E com isso, nós estamos terminando o programa. Não poderia ser melhor o final do programa com as frases, com a frase de um queridíssimo amigo, que, aliás, prefacionou o meu primeiro livro de Finanças Públicas. Meu querido Sérgio Muniz da Costa, fico profundamente grato por participar do programa. E tenho a impressão que os seus telespectadores aprenderam um pouco mais sobre como militares no Brasil são conhecedores de diversos ramos da cultura e da ciência brasileira, como a história, a filosofia, a sociologia e a política que Sérgio Muniz apresentou. Muito obrigado, meu querido Sérgio. Srs. telespectadores, esperamos novamente no próximo domingo. Srs. telespectadores, esperamos novamente no próximo domingo.